7 horas e 18 minutos, estamos de volta com o Manhã Noé e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E essa dica vai para os pais das crianças que devem iniciar uma atividade física. O Centro de Ginástica do Amazonas abriu inscrições para as modalidades de ginástica artística e rítmica. E sobre esse assunto eu volto a conversar ao vivo com a Téa Morel. Olá, Téa. Quantas vagas estão disponíveis para a comunidade? Como é que funciona esse processo para quem quiser matricular o seu pequeno nessas aulas que já vão começar? Olha, Adriane, a princípio tínhamos 550 vagas disponíveis, mas aconteceu aí uma rematrícula e esse número já é bem menor. Para fazer essas inscrições é preciso ir até o Centro de Ginástica, né? E para falar um pouquinho como é que funciona isso, eu tenho aqui ao meu lado a Alessandra Balbi, que é coordenadora do Centro. Bom dia, Alessandra. Alessandra, vamos começar falando um pouquinho para esse público, para esses pais, o que é a ginástica rítmica, o que é a ginástica artística que está com essas vagas abertas? Bem, a ginástica rítmica é só feminina, compõe dos aparelhos corda, arco, bola, massas e fita. A ginástica artística já é para os meninos e para as meninas. Para quem não sabe, a ginástica artística é a ginástica da Aene dos Santos, da Jade Barbosa, do Diego Hipólito. E quantas vagas nós temos disponíveis? Porque a princípio tinha aqui 550 vagas, mas você me falou que já está menos, né? Semana passada nós tivemos o período de rematrícula, então alguns alunos antigos voltaram, se rematricularam, e agora nós só temos 200 vagas para a modalidade de ginástica rítmica e mais 200 para a ginástica artística. Quem que pode participar, né? Essas crianças que vão entrar, que vão começar a trabalhar com a ginástica, precisam ter que idade? A faixa etária é de 5 a 9 anos, né? Porque para entrar na modalidade de ginástica é necessário ter essa faixa etária. Precisa de elasticidade, precisa de um pouquinho de aptidão, né? Isso, a gente procura exatamente essa faixa etária, que é a faixa etária que dá ainda para adquirir as capacidades físicas necessárias para depois a criança receber um treinamento de ginástica. Agora eu estava vendo aqui também que vocês estão com turmas muito específicas justamente para os meninos. Vocês querem estimular a prática da ginástica artística entre o sexo masculino? Sim, esse ano nós estamos com a novidade, abrimos duas turmas só para o sexo masculino na modalidade de ginástica artística porque ainda tem a questão cultural dos meninos, de alguns familiares ficarem apreensivos, a criança não vai crescer, a criança, né? Então nós abrimos duas turmas só para os meninos, para os meninos ficarem mais à vontade para praticar a ginástica. Bom, nós temos aqui também uma taxa de matrícula e uma taxa de mensalidade que na verdade é uma manutenção, né? É bem barato, eu queria que você falasse para o público quanto que é até para estimular a comunidade a se inscrever. Bem, a taxa de matrícula é 20 reais, então você vai primeiramente pagar essa taxa de 20 reais equivalente à matrícula e a taxa de manutenção do mês de março. A partir de abril, você só paga uma taxa de manutenção de 10 reais mensal. Alessandra, vamos dizer agora para o público onde que faz a inscrição para participar da ginástica? É só se dirigir ao Centro de Ginástica do Amazonas, localizado dentro da Vila Olímpica. É horário de 8h a meio-dia e de 14h às 17h. Ok, muito obrigada, coordenadora. Adriane, tem um outro detalhe também. Essas inscrições vão até o dia 23 de fevereiro e eu vou dar aqui uma listinha básica de documentos de coisas que esses pais precisam levar. É preciso foto 3x4 dos alunos, comprovante de escolaridade, certidão de nascimento, comprovante de residência e o responsável também precisa mostrar, entregar ali no momento da matrícula RG e CPF, até porque esse é um documento oficial e que tem que se responsabilizar por seus filhos realmente são os pais. Adriane. Com certeza, olha, a Minivila Olímpica funciona ali no Dom Pedro, é muito importante que procure, é bem baratinho, paga 20 reais agora, depois fica pagando só 10 e é importante estimular isso. A gente viu nas Olimpíadas agora até grandes destaques masculinos, né? A gente teve o Hipólito e o Arthur Nuri que ganharam medalhas e quem sabe o nosso próximo medalhista não pode sair daqui do Amazonas, né? Iniciar agora os treinos, a gente já teve na ginástica artística, rítmica também, a Bianca que teve um grande desempenho, foi medalhista e a gente pode ter futuros medalhistas se inscrevendo a partir de hoje, né? Exatamente, inclusive esse é um dos focos dessa seleção, viu? Adriane, a partir do momento que a criança começa desde cedinho, a ideia é que dentro dessas 200 vagas que estão disponíveis, dessas mais de 500 crianças que estão treinando ginástica agora, possa surgir, quem sabe, um grande talento para representar o nosso Estado e o nosso país em uma competição de nível internacional. Obrigada, Tia, pelas informações. A gente tem informação de um problema no trânsito lá na Praça 14, também foi publicado na página do Twitter do Manaus Trans, foi uma árvore e um poste que tombaram aqui na Avenida Tarumã, próximo à esquina da Rua Major Gabriel. Os agentes de trânsito já estão no local e o Manaus Trans pede a atenção dos condutores que desejam passar por essa via, ao lado direito ali está totalmente obstruída a passagem de veículos porque tem o poste e essa árvore. A gente não sabe o que de fato aconteceu ali para causar esse tombamento, o fato é que atrapalha o trânsito ali na Avenida Tarumã, próximo com a esquina da Marjoa Gabriel. Então, se você puder evitar essa área, é a recomendação que a gente dá ou então tenha um pouquinho mais de paciência se precisar passar nessa área que já chegando ali próximo ao centro da cidade. E agora vamos falar de futebol cumprindo punição. O Nacional mandou o jogo pela Copa Verde no estádio Gilbertão, lá em Manacapuru. A equipe não conseguiu vencer o Galvez do Acre e foi eliminada da competição. Sob o sol escaldante, os dois times entraram em campo para o segundo jogo da Copa Verde. Após um empate em 1x1 na primeira partida, o Nacional tinha então a vantagem do empate sem gols. A torcida do Nassa viajou até Manacapuru para apoiar o time. Mas em campo, o Leão parecia jogar só pela vantagem. Tanto que no primeiro tempo, quem mais arriscou foi a equipe do Galvez. Se com 11 contra 11, o Nacional já sofria pressão, imagine com o jogador a menos. Aos 35 minutos, Jack Chan fez essa falta e foi expulso após o segundo cartão amarelo. Com o jogador a mais, o Galvez se lançou de vez ao ataque. E de tanto insistir, nos acréscimos do primeiro tempo, após longo lançamento na área e essa disputa pela bola, ela escapou, chorada para o gol. O goleiro Pablo ainda tentou se recuperar, mas o Bandeirinha validou o gol. Já o árbitro, Wesley Couto, mandou o lance seguir, porém voltou atrás, causando polêmica em campo. E assim terminou o primeiro tempo. Revoltados, os torcedores do Nacional jogaram objetos em direção à arbitragem. No segundo tempo, o Nacional voltou melhor e buscou constantemente o gol. Já o Galvez se defendia e jogava no contra-ataque. Aos 30 minutos, o Leão quase empatou o jogo após esse chute de Alexandro, salvo em cima da linha. E assim terminou o jogo. Nacional 0, Galvez 1. E com esse resultado, o time do Acre segue na competição, eliminando a equipe amazonense. O técnico do Galvez falou da importância da competição para a sua equipe. É a primeira vez que o Galvez participa da Copa Verde, então, competição de nível nacional é muito importante sempre. Agora vamos enfrentar o Paissandu, mais uma equipe grande do cenário nacional. Vamos continuar trabalhando, pezinho no chão, humildade sempre, que o resultado há de vir. Para o jogador branco do Nacional, o forte calor pode ter influenciado o desempenho do time. A gente nunca pegou um dia dessa forma que está o sol. A gente nunca treinou. Eu não sei se a rapaziada sentiu. É difícil para a gente pela situação, cara. A gente fica muito chateado em relação a isso, porque o trabalho foi feito e a gente acabou pecando aqui dentro de campo e perdemos o jogo. Olha, calor. A gente já está acostumado. E também com esses resultados nacional ultimamente, né? Infelizmente, a gente viu umas cenas até de revolta dos torcedores cobrando melhores resultados do Nacional, que vem nos últimos anos apresentando o futebol a quem, né? O Nacional é o time com maior estrutura física, tem campo de treinamento, tem o maior orçamento também dos times do Amazonas e maior torcida, mas infelizmente não tem conseguido aí se dar bem nas competições. Nem deveria estar na Copa Verde, né? Porque ficou em terceiro lugar no campeonato amazonense do ano passado, acabou conseguindo entrar pela janela e já saiu dessa competição, infelizmente. E a gente vai trazer mais destaques dos outros times nas outras competições, que já foram eliminados também na competição nacional da Copa do Brasil. Agora resta o campeonato amazonense e a Série D do Brasileirão para os times do Amazonas. E agora o Barazão. Manaus Futebol Clube já está com todo o gás para o campeonato amazonense. É que o novo elenco do clube está definido para a temporada de 2017 e entre as convocações tem até jogador campeão mundial interclubes. A aposta do Manaus Futebol Clube para este ano são atletas jovens. A maioria vem da categoria de base, tanto do Manaus quanto de outros times do estado. Hoje nós temos mais ou menos aqui de 12 a 13 jogadores. 9 jogadores da base realmente do Manaus e os 3 ou 4 jogadores que a gente recolhemos de outros clubes locais e juntou com a nossa base aqui e enxertando os jogadores experientes que vieram para somar com essa garotada jovem. Entre as promessas está o atacante Napão, que já chegou a competir no time principal outras vezes e vem cheio de responsabilidade. Ano passado eu tive a oportunidade de jogar os dois últimos jogos como titular e eu me dei muito bem. Contra o Rio Negro eu fiz um gol e contra o Borobense também eu fiz outro gol. E eu peguei uma experiência, um corpo profissional e esse ano só trabalhar que vai dar tudo certo. A ideia é que os mais novos aprendam com jogadores de peso também recém-contratados, como o Ediglê. O zagueiro chegou a ser campeão mundial pelo Internacional. A gente com a experiência nossa, a gente sabe que pesa bastante. Já há alguns anos eu venho carregando esse rótulo no futebol, em equipes que eu passo. Aqui não vai ser diferente, a gente pensa em ajudar de uma maneira bem natural para que os atletas mais novos não venham sentir e venham ver na gente a nossa humildade, a nossa maneira de ser, para que eles possam exercer um bom futebol dentro de campo. No ano passado o time nem se classificou para as semifinais do Barrezão, mas nessa temporada a expectativa é grande. A gente vai brigar primeiro pela classificação, mas a gente é um forte candidato ao título, com todo o respeito aos adversários, mas a equipe que foi montada com os jogadores já campeão do futebol amazonense fora e com os garotos campeão do sub-20, é para a gente chegar com todo o respeito ao adversário, mas a gente está trabalhando firme e forte para isso. Boa sorte ao Manaus e aos outros sete clubes que vão disputar o campeonato amazonense. A gente torce para que o campeonato seja um sucesso, para que tenham muitos gols e que levante o nome do nosso futebol, o campeonato amazonense, que começa no dia 14 de março e nós da TV Acrítica faremos a transmissão exclusiva para você aí de casa. E a Arena Amadeu Teixeira recebeu nesse fim de semana mais de 70 mesa-tenistas que participaram da primeira etapa do campeonato amazonense, que soma pontos para o ranking nacional e local. Saques, bloqueio, ataque e uma boa movimentação de pernas. Esses são alguns dos fundamentos que o atleta do tênis de mesa precisa saber para se dar bem numa competição. E é desde pequeno que se aprende. Afonso e Vitor são atletas que sabem muito bem o que querem. É viajar para algum lugar, para um brasileiro, coisa assim. Depois eu posso pensar em outras coisas. Ser campeão olímpico. Afonso foi campeão da categoria mirim e o Vitor eleito à revelação. Eles participaram nesse fim de semana da primeira etapa do campeonato amazonense de tênis de mesa, que aconteceu neste domingo na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A competição reuniu mais de 70 atletas em oito categorias, da pré-mirim até o veterano. Convocado pela seleção pela terceira vez, André Amorchier vai participar do sul-americano de tênis de mesa no Paraguai em abril e vê na competição uma possibilidade de melhorar o rendimento, já que vale pontos para o ranking nacional e local. Treino bastante meus saques, minhas recepções, porque isso é sempre o início do jogo. E o essencial é sempre ser mais agressivo. Talvez nos outros anos eu sinto que eu ainda era menor e mais fraco e eu não era tão agressivo. E esse ano eu vou vir para atacar mais forte, vir mais bolas e sempre ir para cima desde o início do jogo. Uma das atletas de maior destaque no Amazonas e também no Brasil, Amanda Marques, disse que esta competição serve principalmente como preparação para as disputas importantes deste ano. Ela ficou afastada em 2016 por causa dos estudos, mas este ano promete trazer grandes resultados. Tenho treinado para isso, para que este ano seja o meu ano. Tenho treinado bastante e conforme os campeonatos eu vou ajustando o que eu preciso melhorar para que no final do ano eu consiga ser a melhor e despontar. O Campeonato Amazonense 2017 tem quatro etapas. E estão previstas outras competições locais, incluindo a Copa Cidade de Manaus e o Ping Pongão, que acontece em março, para atletas federados e não associados. Tudo isso para atrair mais competidores para a modalidade. Hoje, cinco atletas amazonenses compõem a seleção brasileira de tênis de mesa. De acordo com a federação, o nível técnico tem evoluído muito a cada competição. E o objetivo agora é massificar o esporte para que esse número de atletas convocados possa chegar a mais de 15. Aonde tiver escolha em cada clube que nós filiarmos, nós vamos conseguir massificar o tênis de mesa. E massificando o tênis de mesa em cada clube desse filiado, nós teremos um índice técnico maior, como nós estamos tendo agora nessa primeira etapa do Campeonato Amazonense. E para isso, a gente tem que entrar no ciclo olímpico, que é um trabalho de quatro a oito anos, para que a gente possa conseguir esses frutos. Se conseguir antes, melhor. Mas, enquanto isso, a gente tem a perspectiva de trabalhar dentro desse período, de quatro a oito anos. E é com esse objetivo que o futuro do esporte no Amazonas segue na expectativa de viver momentos olímpicos. Agora é continuar lutando por esse sonho. E agora a gente faz o intervalo e daqui a pouco tem carnaval. Foi um fim de semana bem agitado. A gente vai trazer os destaques da Banda da Bica. Teve ainda festa, concurso de fantasia e a Jovem Pan Night Run e do São Carnaval, que foi uma corrida, mas também uma grande festa. A gente mostra tudinho para você daqui a pouco. Tchau, tchau.